Vou comprar presente pra todo mundo, menos pra Emma. Ah! Por que eu não? Porque você é uma bisbilhoteira! Ah! Retire o que disse! Ok, é verdade. Tô falando? Bisbilhoteira? É! A última vez que eu comprei o presente pra Emma, ela bisbilhotou meu armário e abriu antes que eu entregasse! Mas não foi culpa minha! O papel de presentinha bebê girafas desenhadas, elas que me chamaram!